Bom dia gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que não me conhece, eu sou Ivan. E o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre uma nova série que a gente vai começar aqui no canal, que é sobre uma das questões que todo viajante faz e passa e muitas das vezes se vê no dever de fazer, não apenas pelo fato de estar viajando, mas pelo fato da sobrevivência. E essa série eu creio que ela é inspiradora, até porque não é ideia minha isso que eu vou fazer agora. Essa forma de empreender que eu vou fazer agora, eu não sou o primeiro e também não sou o último a fazer. Mas é uma coisa que me motivou e acredito que vai motivar você também que tem o sonho de viajar, que tem o sonho de conhecer outros países, outros lugares. E como vocês sabem, eu fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a minha nova empreitada pra Europa. Eu tô com uma viagem marcada pra Europa. E devido a isso eu tive que pedir a conta do meu emprego que eu trabalhava atualmente. Pra mim tá dando continuidade a minha documentação e resolvendo problemas de rescisões. pra que eu não viesse ficar preso nisso e deixar isso pra cima da hora e acabar me complicando. Devido a isso eu tava analisando e pensando o que eu poderia fazer para dar continuidade a essa empreitada de trabalhar, não ficar parado, mas continuar trabalhando, continuar se movimentando e levantando aí um dinheiro, uma grana aí pra ir se mantendo e fazendo algumas coisas básicas aí do dia a dia que a gente precisa. Então eu resolvi empreender. E de que maneira? Com vendas. Como eu tô morando aqui no litoral, litoral de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, mais precisamente no norte da ilha. Então na região de praia aqui eu resolvi empreender. E nós vamos começar essa nova série aí sobre isso, vendendo na praia, vendendo água, vendendo aquilo que for necessário, vendendo refrigerante, vendendo o que for preciso pra que a gente possa estar aí juntando grana, levantando dinheiro pra que a gente possa estar se mantendo e viajar. E seguir em frente. E vocês sabem que essa não é uma jornada fácil. Como eu disse a princípio, não é ideia minha. Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai ver muitos outros youtubers, muitos outros canais que fazem isso, que viajam, que trabalham viajando e que vendem as coisas em meio da viagem e vivem assim. Vivem assim. Claro que esse não é o meu objetivo, só viver viajando, mas pra que eu possa me manter, eu preciso também estar focado nisso e trabalhando da melhor maneira possível para se manter. E se futuramente Deus permitir, Deus abrir as portas e de viver só viajando também, será uma honra, será um prazer pra mim fazer isso. Até porque eu gosto de viajar. E essa não vai ser a minha primeira experiência com venda. Eu já fui vendedor de bolo, já fui vendedor de brigadeiro, já fui vendedor de trufa, já fui vendedor de melancia, já fui vendedor de cutelo, já fui vendedor de uma infinidade de coisas que você nem imagina. Então, essa não é a minha experiência, já fui vendedor no centro de São Paulo, Braz, 25 de março, já fui vendedor de tênis, vendedor de roupa. E nós estamos nessa empreitada aí, essa é uma nova jornada. Porém, porém, vender na praia, essa vai ser a minha primeira vez. Essa vai ser a minha primeira experiência vendendo na praia, na prática. Na prática, na praia, vendendo na praia, essa vai ser a minha primeira experiência. Por isso eu quero fazer essa série aí, contabilizando os gastos, contabilizando os lucros, contabilizando tudo que a gente vai estar fazendo aí pra vocês, pra vocês entenderem e verem se realmente vale a pena ou não empreender dessa maneira, se vale a pena ou não tentar ganhar um dinheiro com venda de água, com venda de refrigerante, com uma venda daquilo que você achar melhor, o brigadeiro, ou aquilo que tiver ao seu alcance e tiver disponível pra você fazer, vender e lucrar com isso. Então, não tá gravando, fazendo essa série, registrando tudo. Provavelmente, eu não vou poder filmar as pessoas na praia, até por uma questão de respeito e direitos autorais também, porque muita gente não gosta de ser filmada enquanto tá ali no seu momento de lazer na praia. Eu vou evitar fazer isso, mas eu quero ir registrando aí no dia a dia tudo que vai acontecendo, ainda que seja o básico, e é pra nós estarmos dando aí continuidade a essa série de vídeos que a gente vai estar produzindo aqui no canal e disponibilizando pra vocês aí. E isso, eu acredito que vai ser um novo desafio pra mim, uma nova aventura pra mim, até porque eu trabalhava empregado. Então, pra mim, vai ser um novo desafio, mas não vai ser algo que eu nunca tenha passado. E não vai ser algo que, pra mim, não vai trazer nenhum tipo de benefício e nenhum tipo de lição. Eu quero mostrar pra vocês aqui o meu pequeno investimento que eu fiz hoje, que eu fiz hoje, que é pra mim já começar amanhã. Eu quero começar amanhã e hoje eu tive que comprar já algumas coisas pra gente dar continuidade. Eu vou virar a câmera aqui, que é pra estar mostrando pra vocês aí o que foi que eu comprei. Bom, gente, o que eu comprei foi isso. Comprei dois fardos de água, comprei esse cooler, comprei esse cooler, comprei dois fardos de água, a água não tá muito barata aqui, mas eu comprei que é pra gente estar testando, dando continuidade. O outro fardo tá aqui dentro, ó. Dois fardos de água eu comprei, ó. E comprei também esse cooler, que é pra gente estar aí iniciando essa nova jornada aí, esse novo projeto. E a gente vai estar filmando aí pra vocês e registrando tudo, pra vocês estarem acompanhando aí, juntamente com a gente, essa nova empreitada aí. Então é isso, pessoal. Comprei esses dois fardos de água aqui, ó. Água da pedra e comprei esse cooler. A gente tá dando continuidade aí a esse projeto, a essa série. Nós vamos começar com isso aqui. Se mais pra frente precisar comprar mais alguma coisa, incrementar um refrigerante, não sei, quem sabe um suco. Aquilo que os clientes muitas das vezes pedem, que a gente que vende na rua tem que estar ligado nisso aí, que às vezes você tá vendendo um produto e o cliente pergunta por outro, então você tem que estar sempre de anteninhas em pé ali, sintonizado na questão, na problemática, pra você conseguir captar o que é que os clientes estão querendo. E aí, se isso acontecer, a gente vai colocar ali mais alguma coisa pra vender junto com a água. Mas por enquanto, a gente vai começar com a água. Vamos ver o que que vai ser e vamos ver o que que vai dar. E é isso aí, pessoal. É isso que a gente vai estar fazendo agora. E é isso que a gente vai estar idealizando aí. E vamos estar registrando tudo pra vocês. E mostrando pra vocês aí essa nova série no canal aí até a gente viajar pra Europa. E o meu investimento inicial, pessoal, nesse cooler e nesses dois pacotes de água, cada pacote com 12 garrafas de 500 ml, foi de aproximadamente 105 reais e 70 centavos. E nós vamos estar batalhando em cima disso aqui pra que a gente possa reverter esse investimento e estar faturando aí com esse investimento inicial pra gente ver o que que a gente vai estar aí fazendo aí em meio diante a isso. Então, o investimento inicial é esse. 105 reais e 70 centavos é o que a gente gastou aqui pra gente começar. E é isso aí. E vamos dar continuidade a esse projeto. Fique ligado na série aí. Não se esqueça. Deixe o like, compartilha. E vamos em frente. Vamos em frente que tudo vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com os teus amigos. Bom, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Só tenho a agradecer a todos vocês por estarem com a gente. sei que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.